MÚSICA Venha a nós o nosso reino, seja bem a nossa vontade Assim na terra como no céu, um aos nossos caras de verdade Redoai as nossas ofensas, assim como nós perdomos a questão feliz Não deixeis a reivindicação, vai de trás do mal, amém O vaqueiro cantando uma alegria, a morena se ajeita na janela O poeta pintando uma aquarela, com pincel cria forma e de poesia É a chuva trazendo a invernia, orvalhando a flor, florindo a rama Na porteira um aboio se declama, sem ensaio a boiada se abuma Tem hora em que a morte é certa, minha filha Mas ninguém deserta se for pra lutar Coragem mansa a gente tem Até partir Pra não morrer de morte igual Vamos fugir Vamos andando Pela vida fora Não vamos morrer aqui Vicente Quanta cruz no teu caminho Faca de sol Poeira Espim Meu filho Olhe pra mim Vá Que lá Tu há De ser feliz Venceu o tempo Jesus disse Virem poder Nossa senhora Virem parado Para essa batalha vencer Sem morrer Sem enlouquecer Sem muitos Sabadeiros Deus mora Deus quer E essa luta Viremos vencer Setembro passou Outubro e novembro Já estamos em dezembro Meu Deus Que é de nós Meu Deus Meu Deus Assim fala o pobre Do seco nordeste Com medo da peste Da fome feroz Ai, 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 ai É, não é, não é, não é Tipo dois, três, novembro E vem trazer nossa história A história de ano A treze, novembro Perdeu sua crença Nas pedras de sal Mas todas as pedras Perdeu sua crença Perdeu sua crença Perdeu sua crença Perdeu sua crença Carregando o nosso bravo Perdeu sua crença 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 A luz para os meus olhos A mulher que me alumiaria as vistas Fazendo eu viver melhor Venho das parais do Oricuri Mas não vou morrer aqui Meu caminho vai mais longe Juni na velha, o Chico Simbora, simbora Um de rouba, rei de cangalho Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e alegria em canela Moleque, sai daqui e me deixa trabalhar Quiser sair correndo pra feira dos pássaros E foi passo voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomaram uma brincada com o amor E na feira do número 5, o PNP Sem futuro, o PNP Tinha um mangueiro Tomaram uma brincadeira com o amor Tomaram uma brincadeira com o amor E tem bestança Simbora, simbora Médulí 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 na velha, o Chico Médulí na velha, o Chico É o saber popular que se faz no Nordeste É na cultura, é na sua literatura É nos movimentos populares Sou o coração do Fogó e Nordestino Eu sou o Matheus e o Bastinho do Boi Bumbá Sou o boneco do mestre Vitalino Dançando uma ciranda em Itamaracá Eu sou o verso de Carlos Pena Filho Num trevo de Carviva Sando a Orquestra Morial Sou o meu Viparim Eu sou o livro de João Cavalá Sou o mamulengo De São Beto do Una Vindo no bar, sou do tio Maracatu Eu sou o alvo de Ariano Sua Zuna No meio da feira de Caruaro Sou o treino Caneca do Pachoro e do Faceta Levando a cor da linha Pra Nova Jerusalém Eu sou o Luiz Gonzaga Eu sou do Bang também Sou o mamulengo Sou de Casaforte Sou de Pernambuco Eu sou o leu do Norte Eu sou o mamulengo Sou de Casaforte Sou de Pernambuco Eu sou o leu do Norte No rezado, na ciranda No imaginário popular Na vaquejada Na marujada No ato do bumbum Meu boi bumbum É fogo, é mangue, brinde Maracatu e pastorio Literatura de Raquel É cultura do Brasil É fogo, é mangue, brinde Maracatu e pastorio Patativa da Saré É cultura do Brasil Olha pro céu Meu amor Veja como ele está lindo Olha praquele balão Mutecou Que lá no céu vai sumir É na obra de Luiz Gonçalo Veio do Baião Que a gente já conta Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Mutecou Como no céu vai subindo Olha pro céu Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Mutecou Como no céu vai subindo Olha pro céu Mutecou 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 Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Mutecou Como no céu vai subindo Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha pro céu Mutecou Mutecou Como no céu vai subindo Foi uma noite Igual a essa Que tu me deste O coração O céu estava Assim fecha Pois era noite De São João Havia balões no ar Chás que bailou no salão E no terreiro O seu olhar Quem sentiu O meu coração Se no terreiro O seu olhar Quem sentiu O meu coração Eu preciso de conta Ana É demais o que sinto Explodir no peito E ele não fica no cutente Em te ver Só um bocadinho Entre as vagas Da barraca de feira Ele quer teu cheiro Teu cuidado Teu abraço Que faz clarear A escuridão desse cego Eu preciso de tu Como tu precisa Do barro Das lois Ana Tu és a mulher Dos meus olhos Ora homem E tu demora Tanto assim Por que? Eu te quero E é sem demora Com todo Teu cuidado E atenção Que tem as minhas Fias a mim Te quero assim Inteirinho Sem visão E alma muita Eu te ajudarei Nos teus passos Teu caminho E é de coisa pouca Que a gente precisa Na cama minha De sorteiro Vai caber nós dois Na nossa noite De amor Porque nosso coração É maior que a cama O quarto A casa E tudo que há por perto As caridades que eu pedi Será trocada Por amor Em nossa casa As cantorias que eu fizer Na porta Serão cantadas Pra tu Minha preta Diga Diga que casa Mas eu Caso E diga assim Sem tão poucas palavras Porque não fui feita Pra moldar as letras Mas sim o barro As louças E vou delinear Com essas minhas mãos pretas Nossos caminhos Na fé dos nossos santos Pois nosso sangue É preto E a alma É de barro Ora pois Então se é verdade As palavras Que vieram me dizer Sim seu padre É de mal De querer bem Que sofre o coração Meu Sim seu padre É de mal De paixão Que sofre Esse peito Meu É de mal De amor Que sofre O peito Nosso Então se assim é Cabe a nós Os olhos E as mãos de Deus Na terra Abençoar Vicente De hoje em diante Tu é pedaço De barro Que será moldado Pelo amor de Ana E tu Ana Lucera É a Ana do cego A Ana dos olhos De barros E já que estamos Em festa Que os santos Iluminem o amor De vocês E juntos a nós Festejem a simplicidade Da vida Meu São José Olhou pra mim Intercedeu Por esse cego Tá sendo tudo Tão muito Tudo tanto Que meus olhos choram Minha alma canta De amor E de felicidade E há de ser demais De amor E de respeito Agora temos que andar Mais um bocado Aqui tá pouco pra nós Vamos embora de picos Petrolina É o nosso destino Nosso casal de noivos Jóis de Farias E a mãe minha Serra Negra Preciso desse teu amor Oh amor Como eu preciso Não é fácil viver Sem teus beijos Teu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor Que não vai julgar comigo Espera meu amor Fica meu amor Então me leva Pra morar contigo Onde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Seja como for seu mundo Se você me leva Eu vou Eu vou Eu vou Onde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Seja como for seu mundo Se você me leva Eu vou O nosso amor Começou Numa noite de São João Você Você já se enxergou E conquistou Meu coração Com seu jeito Veio e simples Mesmo se eu me encantar Hoje eu sei que o seu lado Eu não te amo Feliz Eu vou Dançar Eu vou te amar Pra sempre Vou te amar Eternamente Passe o tempo Que passar Eu prometo Irei te amar Eu vou te amar Pra sempre Vou te amar Eternamente Passe o tempo Que passar Eu prometo Irei te amar Meu coração Tá batendo Como quem diz Não tem jeito Sabe um babou Esquisito Batendo dentro do peito Meu coração Tá batendo Como quem diz Não tem jeito O coração Dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração Dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração Coração Bola Coração Balão Coração São João A gente Se ilude Já não é mais coração Coração Bola Coração Balão Coração São João A gente Se ilude Já não é mais coração Coração Bola Balão São João A gente Se ilude Já não é mais coração A gente Se ilude dentro já não há mais oração E vamos caminhar para o próximo É o caminho da história que leva e segue Ana Vicente e a sua De todo lado é bonito São dois estados de espírito No meio fico e não nego Navego no velho Chico De todo lado é bonito São dois estados de espírito No meio fico e não nego Navego Pego no velho Chico Meu barco é um coração E vai sem mágoa Nas águas essa paixão Até o cais Beira do Rio, Pernambuco, Bahia Todo vapor marinheiro Pode trazer meu amor, Petrolina E Juazeiro Beira do Rio, Pernambuco, Bahia Todo vapor marinheiro Pode trazer meu amor, Juazeiro Bela menina Pode trazer meu amor, Petrolina E Juazeiro E Juazeiro E eu sou Chico das Chagas Te suplico em meu pedir Que meu marido nunca resta De esmola pra viver E as meninas irem pra escola Dando gosto de se ver Vivendo eu vou Vivendo eu vou Vivendo eu vou Vivendo eu vou Cansada da louçaria No cinto de sessenta e três Fui banhar água no rio E vi um pé de moçambê Fui banhar água no rio E vi um pé de moçambê Cheio de fulor Cheio de fulor Cheio de fulor Cheio de fulor No pé desse pé tem o barro Que a natureza alegou No pé desse pé tem o barro Que a natureza alegou Carranca pra vender na feira Em vez de comprar o bambu mangô Carranca pra vender na feira Em vez de comprar o bambu mangô Pro mod não era de madeira Feita de burana, guixeira Era carranca de barro Da gente do só e abuticado Por isso que ninguém comprou Pro mod não era de madeira Feita de burana, guixeira Era carranca de barro Da gente do só e abuticado Por isso que ninguém comprou Furo zóio do boneco Apontando o prego Menagei meu amor Que sempre me acompanhou Menagei o meu amor Que sempre me acompanhou Mas valeu sacrifício Insisti no meu ofício Pois o reconhecimento Demorou e veio lento Chegou de fora pra dentro Nunca mais ninguém mandou Nunca mais ninguém mandou Mas valeu sacrifício Insisti no meu ofício Pois o reconhecimento Demorou e veio lento Chegou de fora pra dentro Nunca mais ninguém mandou Nunca mais ninguém mandou Nunca mais ninguém mandou Nunca mais ninguém mandou Me mandou Já saiu como não Eu não sei Mas valeu Notícias Nunca mais ninguém mandou Eu não sei E a dia de carro a céu É o tempo de graça E o amanhecer seja lá o que Deus quiser Tulei, tulei Para o meu amor encontrar E o meu amor E o meu amor E o meu amor A lua veio nos admirar É que era só de pano E nós a luz vamos se dar Bem na chama da fogueira Lá vamos no esmolar O cantinheiro se apagou E o safadeiro concilou E a safonada o pagou E o forró continuou O cantinheiro se apagou E o safadeiro concilou E a safonada o pagou E o forró continuou Meu amor não vá-se embora Não vá-se embora Não vá-se embora Fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu neve chora Se você for seu neve chora Vamos dançar mais um tiquinho Mais um tiquinho Enquanto eu entro numa barra Não quero sair mais não Por isso é quebrar a barra E pegar o som com a mão Nossa majestade A nossa majestade Rainha da Zorila vale o Senhor E vem chegando o bloco carnavalesco Caranga dourada E ela vem chegando a majestade nessa peça Ela vem chegando a maestade Vem, 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 vem Deus que Deus que Deus Majestade, Zorila vale o Chico A mulher mais linda desse arraia Vem, vem Vanessa Oliveira Fagulhas, montas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachalhos Segura as pontas Bombas na guerra, magia Ninguém matava Ninguém morria Mas sentiras da alegria O que explodia era o amor Mas sentiras da alegria O que explodia era o amor Agulhas, montas de agulhas Brilham estrelas de São João Mas sentiras da alegria Mas sentiras da alegria O que explodia era o amor Mas sentiras da alegria O que explodia era o amor A tinha aquela bagueira Que esquentava a vida inteira Tava noite E no Carabal que a gente deixa O caravão que vai no mundo E a gente vê que é a nossa força A nossa história, a nossa voz É a sua vida, velho chico 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 É o meu rio que mora no meu coração Carranca que chora É o meu rio que mora no meu coração Obrigado, boteirão, irmão Obrigado, boteirão